A comunidade islâmica em Cabo Verde está a celebrar a festa do Haid Adar, o sacrifício do carneiro. A celebração é um marco importante na tradição islâmica para lembrar a promessa de Abraão a Deus e o sacrifício com o filho Ismael. A celebração desta quarta-feira contou com a presença do Presidente da República e decorre durante quatro dias. A cerimónia da Haid Adar, ou Tabasque, é uma das festas mais tradicionais da cultura islâmica, para lembrar a promessa de Abraão a Deus e o sacrifício com o filho Ismael. Esta celebração é a que sucede a realização do Haji, a tradicional peregrinação dos muçulmanos à Meca. Hoje é um dia especial para nós, é um dia de celebração, é um dia em que os muçulmanos seguem a tradição do nosso avô profeta patriarcal de todas as três religiões. E nós muçulmanos seguindo aquela tradição que Deus salvou a vida do Ismael em troca de um carneiro que o seu pai, que é o profeta Abraão, sacrificou nesse dia. Então é um dia muito grande para nós, é um dia de paz e nós também queremos desejar esse mesmo paz a todo o povo cabo-verdeano. A partir do décimo dia do mês de Dularija, o último mês do ano lunar do calendário islâmico, se celebra por quatro dias a festa do sacrifício. A carne dos animais é dividida com os familiares e com os mais vulneráveis. A celebração normalmente começa hoje e dura mais três dias a seguir. São dias em que o muçulmano, mesmo não tendo possibilidade no dia de hoje de sacrificar um animal ou um carneiro, pode fazer amanhã ou depois de amanhã ou o dia a seguir, assim que conseguir possibilidade. O tabasque é celebrado pelos muçulmanos em todo o mundo e este ano o ponto alto do evento contou com a presença do presidente da República. A presença de José Maria Neves na cerimónia simboliza a união dos dois povos. O presidente da República é o símbolo de união de todos os cabo-verdeanos e de todos os que vivem em Cabo Verde. As comunidades imigradas devem sentir-se bem e devem sentir-se representadas em Cabo Verde. A cerimónia do tabasque é popularmente conhecida como a celebração do sacrifício do carneiro, mas dependendo da condição económica dos membros, podem ser sacrificados outros animais de grande porte.